Se aproveitam da minha nobreza Puxa bolinha JÁ CHEGA! São fragmentos de corpos celestes São fragmentos de corpos celestes São fragmentos de corpos celestes que caem na terra Tão peito peito Tão peito Tão peito Tão peito Tão peito Pai 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 Tinho chapatinho Ki 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 Kui Tinho Tinho Quê? Pai Pai Kiko Chapatinho Pai Ki Dinho Tinho Tinho Pai Tinho Pedra Tinho É Pro Pro A sabote Tento Tocando ela no sol pra que fique mais bronzeadinha Pai He Pedra 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 Eugene Bronzeadinha Pai Pai G TÁ LEGAL Ê, ê, vai! Que? Pedras. São aeromídos. Puxa, pedras. Havia várias no concurso de Miss Universo.